Ex-fazenda corre para o hospital às pressas. Se você é novo aqui e não é inscrito no nosso canal, peço que se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Vem comigo para este vídeo. Ainda no início da gestação, a namorada de Biel contou nas redes sociais que está em repouso após ter uma série de sangramentos. Abre aspa. Ainda não viajamos porque o neném nos deu um sushinho, mas ficará tudo bem. Depois, explico para vocês, contou ela ainda na quinta-feira, dia 30, ao publicar uma foto no consultório médico. Ela explicou na manhã bastante a batida. Desde antes do Natal, eu não estava bem. Essa gripe me pegou, me derrubou. Total. Não posso tomar remédio porque estou gestante. Preciso esperar o processo natural de recuperação da gripe. Mas não foi esse o motivo da ida ao hospital. Ontem eu fui para o hospital porque antes de ontem eu tive um sangramento. A Thais Reis foi instruída a voltar ao hospital caso tivesse um novo sangramento que ocorreu. Então agora Thais está de molho. A médica pediu repouso total. Thais Reis e Biel se conheceram dentro de A Fazenda 12 e mantiveram o relacionamento fora do reality show. Ela revelou a gravidez na última semana ao dividir com os fãs uma ultrassom do bebê. Ela fez um depoimento emocionante na legenda da publicação. Em meio a tantas especulações e afirmações de terceiro, eu sempre deixei claro que quando meu baby viesse, eu mesma viria falar com vocês. Porque essa notícia é tão especial e tão mágica que até as palavras fogem. Disse aí a Thais em publicação, gente. Tudo corre bem com a Thais. Foi socorrida às preces ali pelo médico. E enfim, o sangramento foi estancado. Ok, gente? Então, permaneça aqui no nosso canal. E voltaremos com mais novidade para vocês. Tchau, tchau.